Música Amigas e amigos conectados aqui no canal Amil Por Hora com o Rodrigo Matar um dos maiores espetáculos do automismo mundial e há quem diga que o maior acontece nesse final de semana centésima sexta edição das 500 milhas de Indianápolis uma prova lendária centenária de grandes histórias de grandes memórias com oito vitórias brasileiras quatro de um único homem o Homem-Aranha Hélio Castro Neves que está em busca do chamado Drive to Five querendo chegar ao quinto triunfo que o consagraria como o maior vencedor de sempre no Indianápolis Motor Speedway especificamente neste evento até porque Jeff Gordon tem cinco vitórias no traçado quando a Nasca corria lá a Brickhead 400 no circuito oval prova que agora é transferida para o circuito misto não importa quatro vitórias de Hélio duas de Emerson Fittipaldi inesquecíveis uma de Judy Ferran igualmente inesquecível e claro Tony Canaão, o bom baiano que vai também brigar pelo seu segundo triunfo no Speedway uma corrida revestida de muita expectativa sobre principalmente o que farão os novatos Romain Grosjean e Jimmy Johnson estão com muito destaque na mídia o Romain Grosjean que fecha a terceira fila o Jimmy Johnson que fecha a quarta e poderia ter ido muito mais além se não fosse um pequeno errinho no top 12 que ele custou posições mais à frente mas é uma amostra do poderio da Chip Ganassi Racing essa equipe está impressionando todo mundo desde que os carros chegaram na configuração de oval para as 500 milhas de Indianápolis já tinham feito tempos muito bons nos testes abertos realizados algumas semanas antes do evento propriamente dito depois, claro, do Indianápolis Grand Prix ganhou de forma espetacular por Colton Retta há duas semanas e agora na preparação para a Indy 500 a equipe de Floyd Ganassi Jr. está fazendo um negócio por enquanto colocando o time numa prateleira muito mais acima e Scott Dixon numa prateleira de piloto muito mais acima do que os demais porque o que o neozelandês está fazendo é um negócio muito sério além da quebra do recorde ele está mostrando que tem sobra de equipamento em relação aos demais carros o que é preocupante se considerarmos que a corrida pode ser realizada com calor e no calor com ar menos denso isso aumenta a turbulência e dificulta as ultrapassagens e o aeroscreen provoca um ar mais sujo direcionado para o aerofólio traseiro em vista disso o favoritismo do Scott Dixon é grande para a corrida desse domingo mas não significa necessariamente que o disco voador já está com a corrida no bolso ele espantou todo mundo no último domingo fez o recorde de média horária para quatro voltas superando a pole position de Scott Brayton registrada há 26 anos que era a marca recorde a ser superada 233.718 de média a média do Dixon é pouco superior a 234 milhas e é uma velocidade estonteante considerando que esses carros têm uma potência 200 cavalos menor que aqueles carros de 26 anos atrás quer dizer, é tudo nos pneus é tudo no motor tudo na rotação alto o tempo inteiro os carros andando em quinta marcha para sair mais lançados da reta oposta até a saída da 4 no meio da reta só que você colocava a sexta e por conta do vento a favor as top speeds estavam na aproximação para a curva 1 que bateram 242 milhas por hora no Indianapolis Motor Speed olha números estonteantes para a prova de 2022 e logicamente que por conta dessa força que a Ganassi mostrou colocando 4 dos seus pilotos entre os mais rápidos e todos os 5 na disputa pelas 12 primeiras colocações é colocado uma orelha atrás da pulga de todo mundo a Ed Carpenter Racing acabou tendo em desempenho de classificação os melhores tempos com o motor de Chevrolet é uma expertise da equipe andar muito bem em Indianapolis e colocou-se por exemplo em terceiro com o Windows VK e quarto com o Ed Carpenter vamos ver o que os dois podem aprontar ao longo da corrida e também é um fator importante é ver como o ritmo de prova vai ser ditado pelos líderes e principalmente a questão da estratégia que é sempre um fator de dúvida ao longo das 200 voltas quem poderá conseguir economizar melhor pneus e combustível nos extintos de prova e estar na mesma volta do líder faltando 25, 30 voltas para o final que é quando a corrida se decide e apesar da posição desfavorável de largada não duvidem que Hélio Castro Neves vai tentar lutar com todas as armas possíveis muito embora o entorno do Homem-Aranha ali pela nona, pela décima fila sejam autênticas granadas sem pino ele tem ao lado dele o Scott McLaughlin o Colton Herta pela linha de dentro o Hélio vai largar pelo lado de fora da nona fila e atrás dele do piloto brasileiro o Juan Pablo Montoya que sai em 30 socorro! fora Kyle Kirk o Dalton Kellett e outros menos votados tivemos no treino classificatório agradável surpresa de ver o Romain Grosjean sendo o melhor piloto do Andretti e há também uma divergência sobre a questão de ajuste de acerto entre Andretti e Maio Schenk as equipes estão batendo cabeça o Hélio não está muito contente mas ele está tentando fazer as coisas do jeito dele se ele conseguir fazer as coisas do jeito dele não duvidem que o Hélio poderá brigar lá na frente durante a corrida a Indy 500 é assim às vezes tem piloto que larga da última fila e vai brigar pela vitória como aconteceu com o Scott Goodier há 30 anos atrás numa prova em que o próprio Goodier nem devia ter largado porque a Indianápolis quem classifica é o carro e não o piloto na ocasião a equipe de Derek Walker tinha posto um carro para Mike Groff o Mike Groff saiu do grid o Goodier largou de último porque não tinha feito o tempo necessário para se classificar e chegou em segundo na chegada mais apertada da história de Indianápolis 43 milésimos somente de vantagem de Al-Wanser Jr. na primeira vitória de Little Wall sobre o canadense Scott Goodier Indianápolis é isso é feita de grandes histórias é feita de grandes memórias será que nós teremos mais uma corrida em final dois para entrar pela história em 72 primeira vitória do Tim Penske em 82 Gordon Johncock ganhando na chegada mais apertada até então com um décimo de segundo sobre Rick Mears em 92 a chegada mais apertada da história em 2002 nós tivemos Hélio Castro Neves bicampeão em back-to-back numa final polêmica com o canadense Paul Tracy que garante ter ganho aquela prova aliás até hoje o Paul Tracy fica de mimimi com aquela corrida e em 12 na centésima edição da Indy 500 tivemos na última volta mais lenta dos últimos anos Alexander Rossi entrando para a história como um vencedor improvável de uma corrida que teve Carlos Muñoz chegando na segunda posição e Tony Canan em quarto numa de suas grandes performances da prova será que Tony repete o bicampeonato? será que Tony repete o 2013? será que Hélio faz outro back-to-back e vem para drive-to-five e se inscreve como o maior nome da história superando de uma só tacada mitos como Wallace Pai Rick Mears e Anthony Joseph Foyt Jr são perguntas que a gente vai ter que esperar por mais de três horas até a quadriculada ou menos se o ritmo de prova for tão forte quanto foi a corrida do ano passado eu espero vocês na tela da TV Cultura a partir do meio dia e meia desse domingo Jefferson Kerne vai ser o nosso narrador mais uma vez e nós estaremos também com a presença da convidada Bia Figueiredo e o Bernardo Best direto de Indianápolis acompanhando tudo pra você trazendo todas as inside informations do maior evento do automobilismo do mês de maio vou dar aquela alfinetadinha no Jefferson até porque um dos maiores eventos do automobilismo que será em junho vem aí que será a 90ª edição das 24 horas de Le Mans no ano 99 desse clássico do automobilismo mundial portanto na tela da cultura o disco voador Scott Dixon na Paul Position para a 16ª edição das 500 Vires de Indianápolis mande na caixa de comentários aqui desse vídeo o seu palpite para a vitória e também responda a enquete que a gente vai lançar no canal além de tudo muito obrigado a você que está se inscrevendo no canal a mil por hora com o Rodrigo Matar fazendo os números crescerem exponencialmente cada dia mais mas participe também do clube de membros ajude esse espaço a monetizar a sua presença aqui é sempre importante sempre vale a pena ter você aqui com a gente obrigado até a próxima tchau tchau tchau